Começo por saudar os internautas da Camunda News, aqueles que nos acompanham. Esta é a primeira entrevista de uma série de várias entrevistas que eu vou produzir e tenho como primeiro convidado aqui o doutor Filomeno Vieira Lopes, economista. É um dos históricos do Bloco Democrático e é um dos candidatos à presidência deste partido. Muito boa noite. Muito boa noite, Iridi Manuel, muito boa noite à vasta audiência da Camunda News. É um prazer muito grande de ser aqui consigo. Nós também agradecemos a sua presença. Eu começo por lhe perguntar quem é o Filomeno Vieira Lopes. Cidadão, já de uma certa idade. Nasci no Barro Prário, cresci também no Bairro Caputo, fiz todos os meus estudos aqui em Luanda. Tenho proveniência de pais da ilha de Luanda. Então, é alguém que se interessa pelos assuntos culturais, assuntos sociais, assuntos económicos e tudo isto, no fundo, faz síntese na política, onde com alguma arte também vamos estando. Portanto, é uma pessoa que penso de boa suciabilidade. Eu sei que fez parte do movimento estudantil em 1994, logo após o 25 de Abril, fazia parte daquilo que é chamado o MPLA Urbano. Nesta altura, fazia parte daquelas greves estudantis e que ajudaram a implementação do MPLA a nível de Luanda. O que é que nos oferece dizer este seu passado em termos de participação naquilo que nós chamamos pós ou pré-independência? Eu não fiz propriamente parte desta organização juvenil, que foi a ProEjo, a chamada ProAssociação de Estudantes, extremamente ativa, foi uma associação que nós ajudamos a criar, mas nós não éramos membros desta associação, porque eu estava exatamente nessa altura no aparelho do próprio MPLA. Portanto, esta associação jogou um papel extremamente importante nas novas ideias, sobretudo na criação de um movimento social que propunha também o novo modelo de ensino e quebrava o ensino colonial. E foi extremamente importante, sobretudo na solidariedade com outros atores e outros setores sociais. Lembram-me, por exemplo, que eles dançaram um vasto movimento de alfabetização. Eu fui várias vezes convidado pela ProAssociação, estive... Olha, um dos elementos do doutor Matadi, era também membro desta associação, a Teresa Santana foi a última sobrevivente deste movimento... Mas chegou a ser cooptado para o Comitê Central do MPLA. Sim, porque eu fazia parte, portanto, do Departamento de Organização de Massas do MPLA, eu e o falecido Pacavira, porque nós vínhamos, então, dos Comitês Amiga Cabral, que era um comitê ligado ao MPLA e, dentro da estratégia que existia, houve dois membros do Comitê Amiga Cabral que foram cooptados pelo Comitê Central em março de 1975. Portanto, estava no aparelho central, por isso não fui da ProEjo, embora... Mas caiu depois naquela fase que houve repressão aos CACs e aqueles todos os movimentos esquerdistas. Filomeno também fez parte disso e acredito que houve elementos desses grupos que acabaram presos. Ou, como me parece, o Filomeno conseguiu, foi um dos poucos que escapou a cadeia, tendo fugido para Portugal. Pois, o MPLA evoluiu para contradições internas também, não é? Digamos que tínhamos ideias diferentes, mas, sobretudo, os métodos de trabalho não permitiam que estas ideias diferentes fossem discutidas. Era uma tradição que, afinal, já existia no MPLA que vinha das matas, não é? Porque havia um grupo que queria sempre que as suas ideias fossem predominantes. Tinha extremas dificuldades de conviver. Eu lembro-me que fui chamado pelo presidente Augustineto, em que nós discutimos algumas propostas que os CACs que tinham feito diretamente, digamos, ao povo, através de panfletos, através de certos estudos que eram feitos e que desagradaram, de certa forma, a direção central do MPLA. Nesta conversa, nós levantámos o problema de que, quer o programa mínimo, quer o programa maior do MPLA, já não se ajustavam aos desafios daquela altura. Portanto, a sociedade tinha crescido muito. Mas havia uma ideia de que a versão, a fração neto, quando chega a Luanda, ela chega totalmente fragilizada, como a ser de... naquela altura o MPLA estava dividido em três alas e que, praticamente, a sua implementação urbana ficou-se a dever justamente vocês que estavam cá. Sem dúvida, sem dúvida, foi a força, digamos, dos grupos que estavam aqui formados. Como sabe, logo depois do 25 de abril, os três movimentos não tinham possibilidade de ter ação internamente. Esta ação surge, digamos, do movimento de consciência política que existia e dos grupos que não foram presos naquela altura, porque em 1974 havia um controle... Portanto, mas então acha que houve um aproveitamento político nesse sentido, não é? Depois deles consolidarem, automaticamente vocês foram afastados. O problema foi esse. Portanto, depois de se aproveitarem deste trabalho, aquilo que é natural, é natural porque, pronto, nós éramos do MPLA, fomos nós que desenvolvemos todo o movimento social aqui internamente, criação de sindicatos, criação de organizações populares de base, lembro-me das comissões populares de bairro, em que eu também fui responsável do seu órgão coordenador, as comissões, as frentes de Quimbo, as frentes de Libata, o movimento de camponês, a sustentação de atividade, digamos, industrial, não é? As cooperativas que naquela altura nós conseguimos criar, porque começaram, os colónios começaram a abandonar o país e começou a verificar-se um vazio, tivemos de criar alternativas, portanto, foi um movimento extremamente vivo. Então, o Filomeno... E tudo isto, naturalmente, como muitos de nós éramos militantes do MPLA, apesar de que já naquela altura tínhamos uma visão mais abrangente, por exemplo, nas comissões populares de bairro, as pessoas eram eleitas, não era porque eram do MPLA, foi um combate interno que também nós fizemos, mas porque eram lideranças que se interessavam pelos problemas municipais, não é? Considera-se como parte da geração da utopia? Naturalmente, todos aqueles que pretenderam a independência e que lutaram por este objetivo são um bocado parte disto. Mas, sobretudo, a minha geração é a chamada geração síntese, não é? Porque nós atingimos, digamos, começamos a ser adultos, não é? Exatamente quando se dá o assíncio do processo colonial, quando se dá o choque e quando houve 25 de Abril. Portanto, nós trazíamos já o conhecimento e a prática social do tempo colonial e, ao mesmo tempo, tínhamos aspirações de transformação do nosso país, não é? E, portanto, essa geração foi uma geração muito forte, uma geração que não via o poder pelo poder, não é? Não via o poder pelo poder. Portanto, haviam setores que, naturalmente, tinham esta concepção. Era uma geração de missão. Era uma geração de missão. Depois, quando o país se abriu ao multipartidarismo, portanto, ingressou na ACA, não é? Da ACA, que depois descambou, portanto, uma ala criou a Frente para a Democracia e a outra ala foi a do PRS. Portanto, o Filomeno acabou por... Do PRD, é PRD, assim. Bom, a ACA surge antes, antes dos acordos de BICES e, portanto, é uma sucessão. Nesta questão estava na clandestinidade, não é? Porque não era tolerável naquela altura. Ela foi praticamente organizada na clandestinidade, mas depois, como associação, ela tinha que sair. Portanto, naquela altura, nós estudamos bastante as leis, Nelson Pestana, Imaculada Melo e outras pessoas juristas e descobrimos que, pelo Código Civil que ainda estava vigente, podíamos fazer, criar associações que não tivessem a matriz de correias de transmissão do Partido Único. E, portanto, a primeira associação que surge com este formato, uma associação livre, é exatamente a ACA, a Associação Cívica de Angola e com objetivos absolutamente diferentes de todas as outras associações que existiam no país, que eram praticamente correias de transmissão do Partido no Poder. E não tiveram choques com o Poder instalado? Não, tivemos muitos choques. Nós fizemos a nossa... Com o Poder monolítico, na altura, vigorável. Nós constituímos cercados. Na altura, estávamos cercados com o Ministério da Defesa e tínhamos dentro, quer o Passi, quer o Adelino de Almeida, que eram pessoas da juventude do MPLA que chegaram ali para perturbar e nos foram dizer que uma associação devia ser feita apresentando os estatutos, o programa, as pessoas, tinha que ser apresentada ao Comitê Central do MPLA. O Comitê Central do MPLA devia ver quem era, quem não era. Tivemos um forte debate e, naturalmente, ganhámos este debate. Houve uma discussão muito grande entre o Ministro da Justiça, o Ministro da Defesa e o Presidente da República e, nessa altura, temos que dizê-lo, foi o Presidente da República que aceitou legalizar a Associação Cívica. E a Associação Cívica também tinha uma liderança forte, um antigo membro honorário do MPLA, que tinha uma relação muito grande com a Igreja, aliás, quer o cardeal Nascimento, quer o atual arcebisca, o Filomeno, estavam dentro do projeto para encorajar, apoiavam o projeto e apoiavam o Joaquim Pinedade. Nessa altura, quando se estava a desenvolver os Acores de Bissense, também fomos contactados pelo Dorão Barroso. Mas a concepção internacional de resolução de conflitos era juntar beligerantes e, portanto, pôr de fora a sociedade civil. E, com isto, nós não entrámos no sucesso. Podemos considerar, portanto, a frente para a democracia, uma decidência do MPLA? Não é propriamente assim. Fomos uma dissidência muito anterior. Digamos que essa dissidência observa-se ainda em 1975, onde muitos companheiros nossos, quer que na altura estavam nos governos de Zaninha Cabral e na Organização Comunista de Angola, foram presos. Luís Nascimento a Esteve Prezo, de Bonavena a Esteve Prezo. E, portanto, esta corrente, depois, quando saiu da prisão em 81, começou a traçar novos caminhos e adaptando-se às formas legais, nomeadamente no aspecto cultural, no aspecto social. Devemos dizer que este grupo, com o Matheus Figueiredo, e que se juntaram outras pessoas, por exemplo, o escritor Luís Canjim, do Lupí de Feijão, faziam parte de um grupo que era o Grupo Canteiro Novo. Este grupo produzia ensaios literários que foram considerados, por um tom de Jacinto, como um grupo muito importante, depois de ter surgido a Geração Mensagem. Portanto, fomos tendo, foi crescendo um movimento nesta base e houve alguns de nós que definiu três objetivos. Portanto, um objetivo era no movimento social, organizar uma associação tipo ACA. O outro objetivo era fundar um partido político. E é daí que surge a Frente para a Democracia e surgiu ainda clandestinamente. E outra frente foi a Frente Cultural. A primeira homenagem que houve ao Gola Ritmos, a sua geração artística, e aí o meu falecido pai também trabalhou, porque era um homem da rebita, e fizemos uma homenagem lindíssima a esta geração, inclusive com a rebita Maria Escrequenha, foi organizada por nós. Era uma forma de vocês passarem a mensagem política, não é? Exatamente, foram 15 dias muito densos em que se estudou o Gola Ritmos, nessa altura houve uma polêmica interessante entre o Domingos Vandunem e o Jorge Macedo, não é? Porque não havia debate. Repara que nós não tínhamos debate em Angola, não é? Não havia debate em Angola, não havia movimento cultural em Angola nessa altura. E nós fomos-nos adaptando a formas possíveis para podermos ter intervenção cidadã e conseguimos. Portanto, a opinião que se tem da Frente para a Democracia é um partido de intelectuais, não há um tempo político que vestem o fato de operários que vestem as massas, subscreve O grande medo dos intelectuais da Frente para a Democracia e depois do Bloco Democrático é exatamente este, é que são intelectuais que põem a mão na massa, não é? E que estão ligados a causas sociais. Também, mas não temos aqueles intelectuais, por exemplo, que descem as massas, que vão, que conseguem aquela empatia, não é? Portanto, eles não têm um discurso que chega a atingir, a criar aquela empatia junto às massas. E um dos grandes problemas que se tem, não é? Por exemplo, diz-se que há líderes, não tem um líder que tenha aquele carisma, por exemplo, de conseguir cativar as massas, senão a intelectualidade. Provavelmente nós não temos um discurso populista, não é? Aprendemos muito com a vida. Esse discurso populista é um discurso que atrai as massas, mas que não cria movimento concreto. O facto de nós, hoje, sobrevivermos, o facto da Frente para a Democracia dar sequência depois ao Bloco Democrático tem a ver com uma certa solidez. Não é só uma mera teimosia. E quando vai observar, em termos de vida social, quem é que esteve presente na defesa de todos aqueles cujas casas foram demolidas, foram os tais intelectuais da Frente para a Democracia? Isto quer dizer com isto que a FPD é um partido de causas, não é? Exatamente, sem dúvida. E se és um partido de causas, e as grandes causas estão ligadas a quê? Estão ligadas à pobreza? Estão ligadas ao desemprego? Estão ligadas às violações de direitos humanos? E a vossa implementação no meio rural? Já temos. Nós, por exemplo, o nosso falecido secretário do Zaire era um camponês. E temos vários camponeses que na Frente para a Democracia e agora no Bloco Democrático são dirigentes e são líderes. Portanto, há de facto uma pléiada que iniciou este movimento e uma pléiada de intelectuais, sim. Mas deixa-me dizer-te que no nosso conceito o que nós queremos é que todo mundo pense, não é? O grande problema deste país é que as pessoas deixaram de pensar. E as pessoas que pensam não precisam de ter vários cursos. E nós, hoje em dia, até temos muitos autodidatas, digamos, no país. Todos eles são intelectuais. E, portanto, nós queremos uma organização de pessoas que pensem, não é? Agora, nós sabemos... Mas acredita que nós temos um eleitorado que vota nos programas dos partidos políticos? Acredita que nós... Há um eleitorado. Já chegámos a este patamar ou ainda estamos naquela, no tal voto étnico, não é? Que era uma das características... Há este voto. O voto é diversificado. O voto emocional e, portanto, o discurso populista, por exemplo, no voto emocional capta muito bem. Mas também é o voto consciente e cada vez é maior, digamos, em Angola. E também é o voto dessas causas. Mas, vou-lhe dar um exemplo, nós tivemos muito perto das lutas da grande vigília e da maior vigília, se calhar a vigília do mundo, de Angonave. E na altura em que a Frente para a Democracia estava... se envolveu nas eleições de 2008, por exemplo, muitos operários, não é? E muitos trabalhadores de Angonave vieram ter connosco, queriam participar, porque entendiam que era o partido que, efetivamente, lhes tinha também ajudado, digamos, no seu combate. Portanto, isto mostra que estas causas, naturalmente, que também chamam, digamos, popularidade. Neste momento, nós estamos envolvidos, por exemplo, no Cobal, na luta dos professores. E de professores que, por causa da guerra, tiveram de se ausentar. São professores, alguns até são do MPLA, outros são da UNITA, outros da Casa CE. E quem está a fazer, digamos, do provedor deste processo é o Bloco Democrático. E, aliás, acredito que tem uma experiência amarga dessa sua participação, portanto, dar o corpo, chamemos de dar o corpo ao manifesto. Já chegou a ser violentamente agredido numa dessas manifestações. É outro aspecto da prática política do Bloco Democrático, que é, efetivamente, estar com esta causa da juventude, não é? Estar com todos aqueles que são violentados e, portanto, apoiamos sempre estas manifestações e tentamos, muitas vezes, utilizar a nossa influência política para evitar a violência, não é? E, pronto, aconteceu que também, nesta pesada violência que eles fazem, porque os comitês do MPLA, o Gabinete Técnico e outros comitês ligados à direção... Mas acredita que seja o MPLA que esteja por detrás, portanto, daqueles atos de violência... É, evidente, nós estamos num Estado totalitário. Estamos num Estado totalitário, ninguém tem capacidade para organizar extra, digamos, MPLA. Isto ninguém tem este interesse, não é? Quando eu fui agredido, a televisão pública de Angola deu voz a alguém que apareceu todo escuro a falar ao telefone e a dizer que iria tomar medidas se alguém tivesse posições contrárias ao regime. E nós não podemos dizer que esta audiência que se dá não está ligada ao MPLA. Sabe o que é que se diz no Comitê Provincial do MPLA? O Bento Bento, que agora retornou, sabe o que é que se diz? Vamos defender-nos em bloco e vamos atacar com bloco. Portanto, isto diz tudo. Mas isto é uma piada mesmo para o próprio bloco democrático? Exatamente, é da violência que utilizam e é dos alvos que eles têm. Portanto, o bloco democrático foi um alvo claro e evidente durante esta altura, porque era o partido que mais consequentemente apoiava esta juventude, dava guarida e tratava, inclusive, dos processos do teu lixo de nascimento, enfim, muito sacrificado nestes processos todos da juventude e até assistência hospitalar, médica, etc. Tudo isto o bloco previa a esta juventude para não perder. Depois da agressão do que foi vítima, fizeram-lhe algum pedido de desculpas, nesse sentido? Não, antes pelo contrário. O atual responsável de informação do MPLA deu uma entrevista ao Wall Street Journal, em que dizia que eu tinha sido agredido porque eu estava lidando com lumpens, não é? Portanto, isto diz tudo, não é? Isto, e deixa dizer-me que nós, nestas circunstâncias, sempre o doutor Justino Pindandrado falava com Lemos, na altura o comandante nacional da polícia, eu conversava com a comandante Beti e dez minutos antes de eu ser agredido, eu conversei com ela, não é? E disse, olha, estão aqui as pessoas, os caenches que agredem normalmente as manifestações. Mas os manifestantes não eram protegidos pela polícia e eles toleravam também a presença dessas tais ditas milícias, os tais caenches nessas manifestações. Está articulado, está articulado, tudo completamente articulado. E quando eu falo com a comandante Beti, o que ela me diz é que, ah, Filomeno, nós vamos ver isso. Portanto, que sabia. Estava no lugar errado e a hora errada. Exatamente, ela tinha meios de controlar, portanto, há uma conexão, não é? A polícia assistiu a tudo isso, a polícia protestava. Então, a nossa polícia, para si, a nossa polícia não é republicana. São pessoas que são da segurança de Estado, são pessoas que fazem parte dos grupos do Bento Cangamba, são pessoas que fazem parte do grupo técnico do Comitê Provincial do Bento Pela, tudo isto, digamos, está aí e nós sabemos que também, logo após 92, foram criados alguns esquadrões da morte. Portanto, está tudo perfeitamente e temos que ser claros nesta matéria. E agora o que se lhe oferece dizer sobre a turma do Apito? Fala-se agora da turma do Apito. É mais um desenvolvimento, não é? Criam os problemas, depois tentam arranjar falsas soluções, tentando sempre enredar a opinião pública, não é? Caros internautas, vamos para um breve intervalo. Desde 2012, comprometemos-nos com os sonhos dos angolanos, transformar através do ensino, da investigação científica e fazer histórias de sucesso com 10 cursos de licenciatura e 3 de pós-graduação no centro da cidade do Guambo. O Instituto Superior Politécnico só nascente é tecnológica e academicamente uma instituição do futuro. Saiba mais em ispsm.org e baixe o nosso aplicativo. Sou nascente, a escola do Uambo. Depois de um breve intervalo, voltamos à entrevista. O meu convidado é o doutor Filomeno Vieira Lopes, economista, que é candidato à presidência do Bloco Democrático. Eu pergunto-lhe, já foi secretário-geral da Frente para a Democracia, agora vai-se candidatar à presidência. Quais são os motivos que levam a candidatar-se ao cargo máximo do vosso partido? Já fui também secretário-geral do Bloco Democrático e durante os últimos sete anos não tive praticamente nenhuma função, digamos, unipessoal. Tenho sido membro da Comissão Política do Conselho Nacional e, de vez em quando, algumas tarefas que são dadas pela direcção. Nós decidimos apresentar a nossa candidatura. Estamos num momento da vida política muito importante, para os quais são chamados quadros maduros, que já tiveram várias vivências políticas e que, portanto, conhecem um pouco bem os meandros da situação política, porque é necessário contornar muitos obstáculos para nós conseguirmos um objetivo que, em 2022, devemos alcançar. E este objetivo significa remover o MPLA do poder. Portanto, sinto que devo ter uma atuação mais ativa neste momento, conjugado com outras forças, e então o meu papel vai ser exatamente preparar o Bloco Democrático para poder contribuir da melhor maneira possível para este objetivo. Também sinto que o Bloco Democrático tem um património que não se pode perder e que tem que ser ampliado. É um partido de causas, é um partido com capacidade de mobilização da sociedade civil, e nós entendemos que, neste momento crucial da vida do país, a sociedade civil deve jogar um papel fundamental. sem uma intervenção forte da sociedade civil, sociedade esta que tem feito um esforço muito grande para fazer recomendações do atual Executivo que não são ouvidas, e, portanto, ela agora tem que ganhar o seu espaço, tem que ganhar o espaço para ser ouvida. E, portanto, penso que o Bloco Democrático pode, sob minha liderança, ser um estímulo importante para que esta sociedade se envolva, não só, digamos, na mudança deste poder, mas, sobretudo, na criação de um verdadeiro Estado Democrático de Direito. Mas tem ali mais um motivo que também me estimula, que é preparar as novas gerações e, de alguma forma, também redimir a geração da independência, que tem a impressão que deixa o mal legado para as novas gerações. É preciso alterar este motivo. Mas há críticas no sentido que dizem que porquê é que não abre mão, porquê é que não abre mão, portanto, há uns jovens que é para liderar no quadro daquilo da injeção de sangue novo a nível dos partidos. Não, isto é fundamentalmente o nosso desejo, que os quadros jovens, aliás, na minha própria gestão, enquanto secretário-geral do Bloco, grande parte dos membros do Executivo eram jovens, não é? E que são esses que hoje despontam e que estão a lutar também por outros cargos e que, portanto, o Bloco conseguiu crescer, sobretudo, ao nível de secretário-geral, ao nível de Executivo, e hoje já temos jovens que se apresentam como candidatos muito sérios. Mas também há críticas que são feitas aos jovens. Há críticas que são feitas aos jovens. Agora, nós no Bloco temos duas linhas, temos a linha deliberativa e temos a linha executiva. Nesta linha deliberativa nós temos que ter uma conjugação de forças, pessoas maduras e temos que saber passar o testemunho a esta juventude. Portanto, o meu propósito é exatamente trabalhar arduamente para que daqui a cinco anos todos os destinos do Bloco estejam nas mãos de pessoas mais jovens. Acredita que o Bloco, mesmo com as suas alianças que tenha que fazer, ironizando um bocadinho aquilo que o Presidente João Lourenço disse, que a oposição pode aliar-se aos amigos e vizinhos, será capaz de derrotar um partido tão poderoso, entre aspas, como o MPLA? Eu acho que sim. Isto é uma aparência. O MPLA vai jogar muito, tem jogado no impressionismo. O MPLA inflaciona a sua real posição. Porque não é possível um partido que teve uma gestão danosa, um partido que mostra que não tem, digamos, coerência naquilo que defende, um partido que nem consegue tratar de um saneamento básico, um partido que não consegue sequer dar cidadania a cerca de 50% dos entes que nascem nesta terra, não podemos considerar que tenha tanta simpatia assim. Porque, aliás, é um partido que precisa ter todo um conjunto de artifícios para fazer valer as suas posições e mesmo, inclusive, a repressão. Portanto, há todas as condições e basta ver... E acha que é possível essa vitória com órgãos como partidarizados, como está a Comissão Nacional Eleitoral, a imprensa, o próprio papel da imprensa pública, que tem sido usada sistematicamente, que é acusada de estar a favorecer o partido governante. Depois temos aquele problema daquelas empresas que são contratadas justamente nos processos eleitorais, como a espanhola Indra, a portuguesa Sinfica. Acha que a oposição consegue desfazer esta máquina toda? Eu penso que a oposição aprendeu muito, tirou lições de todo este processo passado e que neste momento tem condições de, de maneira inteligente, encontrar solução para todos estes casos. nós estamos a verificar que, do ponto de vista dos grandes grupos sociais, há um esgotamento. Há um esgotamento. As pessoas não querem continuar a viver como estão. Sabem que nós temos dois grandes problemas económicos em Angola. Temos a pobreza e temos o desemprego, que é muito grande. O desemprego, naturalmente, contribui também para esta pobreza e os rendimentos são muito baixos das famílias. E, portanto, se todos nós nos engajarmos, todos esses obstáculos que citou vão ser ultrapassados. Portanto, nós vamos criar condições para que haja verdade eleitoral. Mas temos que ter um país com verdade. Eu tenho que ter a certeza... E acha que o MPLA está disposto a abrir mão? Portanto, por uma reformulação da... Não, o MPLA não está disposto. O MPLA tem que ser forçado a abrir mão. Nós não podemos cair, digamos... Nós não somos naíves, não é? Não podemos pensar que os vícios acumulados durante este tempo e a necessidade que o MPLA tem de preservar... Também, mas com esta maioria que o MPLA tem, portanto, com esta maioria, a nível do Parlamento, acha que a tal chamada ditadura da maioria é capaz de contrariar isso? A oposição será capaz de contrariar isso? É capaz, sim, senhora, de contrariar isto, porque neste momento temos um fator positivo. A grande parte do povo está com a oposição. E isto é que é o fator determinante. Agora, fale-me um bocadito da frente patriótica. Por que é que vocês não se alargaram o leque de partidos? Portanto, só está, para além da UNITA, está aquele projeto que é do para já, não se abriram aos demais partidos? Portanto, há sempre quem toma a iniciativa e vamos ver a reação dos outros partidos. Estes partidos identificaram-se objetivamente como partidos que têm este objetivo, remover o MPLA do poder, naturalmente... Os outros não se identificaram nessa? Não constituiu uma oposição séria? Pronto, portanto, nós vamos ver. As propostas estão aí. O envolvimento é o envolvimento objetivo. Ninguém precisa de grandes convites para lutar. A luta não requer convites. As pessoas encontram-se no campo da luta. E, portanto, as propostas estão aí. Pensamos que, eventualmente, outras forças poderão aglutinar-se, mas neste grupo é um grupo que, pelo menos, tem esta determinação da construção de um Estado de Direito. E, portanto, não é um grupo meramente que quer ter lugares no Parlamento e que quer manter um Estatuto de Oposição Eterno. Portanto, é um grupo que percebeu, como percebe o povo angolano, que é necessária uma mudança fundamental, não uma mera alternância. É preciso uma alternativa. E, portanto, é por aí que nós vamos. E, com certeza, que no decorrer do processo poderão surgir outras forças. Mas, sobretudo, contamos que a sociedade civil se associe muito seriamente a este projeto. Falava-se com muita frequência que a Belchivuco-Vuco poderia integrar a lista do Bloco Democrático. Houve ruptura nas vossas negociações? Afinal, é que se deve o facto de a Belchivuco-Vuco não estar a integrar, portanto, o vosso projeto? Pois, neste momento, nós estamos na convenção, nós conversamos com o Prajá e o Prajá também conversa com outras forças políticas, não é? E, neste momento, estamos a discutir vários modelos da tripartida. Poderá ser que as forças do Prajá se educuem mais a isto. Nós, não está esgotado, portanto, o Bloco apresentou uma proposta ao Prajá, mas o Prajá só vai ter disponibilidade de discuti-la em junho. E, por isso, não pode, digamos, participar já na nossa convenção. Tem sido público, o Bloco nunca escondeu que havia um amplo consenso, por exemplo, com a Bel, poder ser candidato do Bloco, na conjuntura que agora surge com a tripartida, nós vamos tentar procurar um candidato único. É uma das formas de potenciar o voto, não é? E, portanto, todos aqueles que estão posicionados e em função daquilo que se sentir da opinião pública, naturalmente que se vai escolher um candidato. O importante nisso tudo é que, na tripartida, as lideranças que surgiram, assumiram muito claramente que não vão fazer luta de egos, não é? E vão estar disponíveis para aquele modelo que for o modelo vencedor. E, portanto, estamos tranquilos. E como é que está o vosso relacionamento com a Casa CE, uma vez que ainda vocês integram, portanto, a coligação? Sim, a coligação, todos devemos entender, é uma coligação que vai até 2022, a menos que, digamos, haja alguma... E não têm estado a sofrer porções de saída? Não estão a ser pressionados? Sim, mas achamos que é natural. Achamos que é natural que outros partidos que... Porque a Casa CE viveu sempre naquela ambiguidade de ser um partido político ou ser uma coligação de vários partidos. Isto devido à lei, não é? Nós temos uma lei, o MPLA, para poder reinar, normalmente produz leis que são contra a natura e, sobretudo, são contra a flexibilidade política, que é algo que os modelos políticos modernos utilizam. O MPLA mudou a lei. A antiga lei das coligações era uma lei que dava o poder aos partidos. Ou seja, se uma coligação fosse com o Parlamento, quem tinha assento no Parlamento eram os partidos políticos, como há em Portugal. A CDU, o Partido Comunista, faz coligação com os verdes, chegando, depois das eleições, no Parlamento temos os verdes, temos o Partido Comunista. Por causa da FPD, porque o senhor presidente da República de então, José Eduardo Santos, não queria, que a FPD aparecesse, digamos, no Parlamento com a sua própria sigla. E a identidade também. Então, entendeu que quem devia estar no Parlamento era a decoligação. E depois mudaram a lei. E isto baralha os partidos, porque os partidos deixam de ter, praticamente, capacidade jurídica, deixam de ter, depois, também visibilidade, não é? E, então, uma das grandes controvérsias é que o Bloco Democrático sempre entendeu que aquilo, que é caso, é uma coligação eleitoral. E, enquanto coligação eleitoral, todos os partidos devem desenvolver o seu trabalho, reforçar-se, como partidos, e é no conjunto de reforço que esta coligação eleitoral tem mais pujança. Onde é que está o ponto de convergência? O ponto de convergência está nos deputados, que é o resultado comum disso. Mesmo tentando-nos adaptar ao quadro, digamos, legal, que já não é bom. Que já não é bom. Portanto, nós tivemos que manter a nossa autonomia enquanto partidos, e nessa autonomia, em função... As alianças fazem-se em quê? Em função das conjunturas políticas, não é? Se for ao Brasil, e nas eleições autárquicas, por exemplo, um partido que liga-se com outro no município, mas noutro município já se liga com outro partido. Esta flexibilidade é que dá vida política, porque estão todos à procura da melhor solução local, da melhor solução nacional. Ora, no nosso ordenamento jurídico, tudo isto é coartado. Já agora que falou, Dando, das autarquias, acredita... É isso que faz porque é necessário que haja uma alternativa muito clara à tua situação para fazer democracia neste país. Acredita que este ano nós teremos autarquias, e se há vontade política do MPL a realizar... Não há vontade política do MPL a realizar autarquias este ano. Não sabemos se haverá para o próximo ano, e é por isso que a oposição tem que vencer as eleições, porque sem autarquias nós não vamos conseguir resolver... Acredita nesta tese da tal chamada geringonça política, em que as eleições serão disputadas como três em uma, isto significa, portanto, as presidenciais, as eleições gerais e as autarquias. Este modelo é um modelo mau. É um modelo mau porque baralha e confunde eleitorado. Nós nunca tivemos eleições autárquicas em Angola, e é preciso que o eleitorado saiba bem o que são eleições autárquicas. As eleições autárquicas não são eleições para eleger grandes projetos políticos para a nação. As eleições autárquicas são eleições para eleger aqueles que são bons prestadores de serviços, que têm boa visão política local. E se nós baralharmos essas eleições, o que é desejo do MPLA, que era arrastar o eleitorado através de uma sigla, quando nas eleições autárquicas nós estamos a ver pessoas, muito concretamente, quem são aqueles que no nosso município sempre se interessaram pelos problemas locais e apresentam potencial para alterar estes problemas? É isto que é absolutamente importante nas eleições autárquicas. E, portanto, isto... Por isso é que isto é motivo de várias alianças. Os partidos podem não concorrer e podem apoiar uma personalidade, por exemplo, que gosta muito da sua comunidade, que se empinhou sempre pela sua comunidade e que todos nós sabemos que vai fazer ali um bom trabalho. Portanto, é isto que é importante. E é preciso não baralhar o eleitorado. O MPLA quer baralhar o eleitorado com esta tal geringonça, com esta tal habilidade. Quer arranjar um modelo em que as pessoas vão atrás de bandeiras, vão atrás de siglas e não vão atrás de processos de transformação reais. E, já agora, gostaria que me definisse o PIMA. O PIMA enquadra-se nessa estratégia justamente de preparar o eleitorado numa perspectiva de mostrar eleitoralista? Sim, sabe que... Acredita nisso? Os municípios sempre jogaram um papel eleitoralista. Ou seja, nunca se faz nada nos municípios e, quando há eleições, o que é que o MPLA tem feito? E o MPLA governo, portanto, entregam grandes quantidades de dinheiro aos administradores municipais para fazer jogos de corrupção, contratar um outro serviço ao empresariado, ficam com uma parte, outra parte criam alguns serviços para criar a ilusão de que as coisas andam. O PIMA é a demonstração de que ao longo destes anos todos nada foi feito quando foram elencados todo um conjunto de projetos que, aparentemente, seria para resolver os problemas dos municípios. Porquê? Porque, desde 2005, que este país tem programas de combate à pobreza. A pobreza está na comuna. A pobreza está nos municípios. Temos programas municipais de desenvolvimento rural. Mas, até hoje, não temos uma agricultura familiar desenvolvida. Portanto, a incapacidade de fazer tudo isto é que fez com que se montasse agora um projeto. Mas o grande problema aqui deste país é que as estruturas estão todas corrompidas. E mesmo as chamadas boas intenções, quando são descritas no papel, acabam, digamos, estamos por degenerar. Porque nós não temos infraestruturas com valores, com ética, e estamos a ver os problemas que o PIM está a ter. E, portanto, o PIM já deveria estar muito avançado, não está, e há conflitos tremendos, porque toda a gente se quer aproveitar dos fundos para aumentar o seu peculio. Portanto, o PIM foi, efetivamente, uma jogada, uma jogada, digamos, para as autarquias, uma jogada eleitoral, mas o grande problema é que não tem substância, porque as infraestruturas montadas, digamos, pelo MPLA, não têm esta capacidade de dar eficiência e eficácia aos projetos que desenham. Portanto, já agora, também já para terminar, estamos quase, já quase que em cima da hora, gostaria que me falasse desta revisão constitucional e, por último, que me falasse também do papel da comunicação social nesta fase. Sabe que a revisão constitucional foi sempre requerida pela oposição e nunca houve abertura e temos discursos do Presidente da República que disseram muito claramente que não estava, digamos, no seu horizonte de fazer uma revisão constitucional. E este aspecto é muito importante, mesmo para a oposição. Porque se você se senta no banco de um ditador em cima de uma bíblia que é uma bíblia totalitária, não há outra hipótese se não transformar-se também num totalitário, por mais boa vontade que tenho. Portanto, a oposição, também ela própria, tem que fazer esta revisão constitucional porque a revisão de 2010 foi para dar poderes absolutos, digamos, ao Presidente da República. E então, esta revisão surge, digamos, num contexto em que é preciso existir uma fuga para a frente. E nós vimos logo toda a contestação que existiu incluindo dentro do aparelho. O Poder Judiciário protestou completamente contra este tipo de revisão constitucional que parece prosseguir, digamos, na senda atípica. Na senda atípica. Isto quer dizer, não há separação de poderes. Continua-se a separação de poderes e está-se a criar hegemonias de certos tribunais em relação a outros quando universalmente as coisas são completamente diferentes. Portanto, há uma grande controvérsia mesmo interna relativamente a certas propostas, o que se quer é tentar passar uma outra proposta e sobretudo prestigiar o papel do Presidente da República que se quer fazer religioso. e, portanto, não é uma revisão que seja uma revisão séria. Tinha também por detrás outras situações tentando impedir que alguns candidatos sérios da oposição surgissem no pleito eleitoral, mas isso tudo, digamos, na discussão que começa a ser despedido. Quanto à comunicação social, portanto, nós sabemos que há todo um conjunto de falhas no que diz respeito a regulamentos, mas que neste momento os instrumentos ideológicos, os aparelhos ideológicos, digamos, que estão à disposição do Estado, ele tem que os controlar em absoluto e por isso esse controle totalitário em relação aos homens. Então, para si há uma regressão na questão da liberdade de imprensa? Claramente, houve um truque porque era necessário visar o anterior Presidente da República e o seu grupo e fazer-se um bocadinho esta ideia do combate à corrupção como um combate consequente e, portanto, a mídia pública começou a fazer duas coisas, a fazer mais crítica à realidade social, a fazer mais crítica ao passado, não é? E isto deu uma ilusão de que havia uma grande abertura e chamaram um ou outro ente da oposição para falar. Mas isto foi solto e pouca dura e fêmuro. É preciso terem atenção que com o MPLA a abertura tem o sentido da borboleta. Devemos ter todos esta percepção. Ela abre e fecha. Quando estamos numa situação em que não há uma leitura política, não se sabe muito bem como é que os setores funcionam, ela abre. Ao abrir, muita gente incauta, entra e acredita nesta abertura, depois fecha. E muitos incautos depois ficam frustrados. Infelizmente o tempo não perdola. Vamos dar por terminada esta entrevista. Quero agradecer ao Dr. Filomeno de Iera Lopes pela sua presença. Agradecemos. Em honrar-nos com esse convite de ter cá vindo da Camunda News. Obrigado. Muito obrigado, Ilide Manuel. Muito obrigado à Camunda News. E espero que os telespetadores possam ter apreciado e estamos sempre disponíveis para proceder esta conversa. Esta foi a entrevista possível com o Dr. Filomeno de Iera Lopes.